Toda saúde já entendeu que a prática clínica ou o desenvolvimento de cuidado não se finda só nos medicamentos ou na terapia. A gente sabe que o ser humano é muito mais complexo do que isso e que a gente precisa de outras formas de cuidar para entender tudo aquilo que a pessoa tem de necessidade, que muitas vezes não é só uma necessidade de saúde, ela tem outras necessidades que contribuem para que aquele momento dela de doença, que é o momento de transição, que ele seja ou não respeitado e vivido dentro da melhor forma que pode ser feito ali. A gente tem estudado o cuidado domiciliar e encontrado lacunas. Então, no desenvolvimento de uma teoria formal, a gente entendeu que a gente já tinha experiência dos profissionais, já bem consolidada, publicada, que a gente já tinha experiência da rede de apoio também, já publicada e faltava a experiência do paciente. Então, é daí que vem o objetivo da tese, de ver como é que aquela pessoa que é a mais importante, que é o foco central do cuidado, como que ela vivencia esse cuidado. Então, quando um paciente pede que ele seja respeitado, ele está solicitando uma prática de cuidado transpessoal. Quando ele pede para que a crença dele seja respeitada, ele está solicitando uma prática de cuidado transpessoal. Algumas ferramentas que auxiliam os pacientes, que a gente tem também uma questão das práticas integrativas, que também é uma forma de se executar o cuidado transpessoal. Então, quando eu pergunto para a pessoa, eu falo para a pessoa, eu estou aqui para cuidar de você e eu vou atender aquilo que você precisa nesse momento. Eu me coloco na posição do outro. Eu deixo o paciente expressar sentimentos positivos ou negativos. E eu não só deixo ele se expressar, mas eu aceito aquela expressão, mesmo que aquilo não seja a minha crença. Eu preciso fazer essa resposta. O cuidado domiciliar tem um perfil de ser desenvolvido para o paciente idoso. Então, a gente tem aí o aumento da expectativa de vida e essa mudança da curva epidemiológica, que faz com que cada vez mais as pessoas vivam mais. Mas não necessariamente de uma forma saudável. O paciente ter esse poder de tomada de decisão é papel dos profissionais de saúde fazer essa orientação adequada. Dizer o que é que ele tem, o que ele vai receber, quais são as redes de apoio que ele pode acessar. Então, isso é o que a gente acredita que precisa ser melhor desenvolvido no sistema de saúde brasileiro. Essas proposições teóricas fundamentam a prática para que a gente saiba como treinar os alunos, como desenvolver novas pesquisas e como realizar o cuidado para o paciente, que é quem vai receber esse tipo de atenção. Então, eu proponho o uso de escalas, o uso de ferramentas para que você desenvolva o cuidado de forma transpessoal, que é um cuidado mais humano, é um cuidado baseado no amor, que instila a fé, que tem intencionalidade, que tem consciência no momento do cuidado. Então, são essas as ações que a gente busca desenvolver.